Oh, I guess you never knew your feelings Anywhere where you wanna go É o DJ Mr. Beck DJ Jonathan Souza Hoje tem bailão, é Mandela de verdade Convoquei todas piranha no grupo do WhatsApp O DJ do baile, ele que é sacanagem É essa fita mesmo que eu vou falar pra tu É essa fita mesmo que eu vou falar pra tu Pensou que eu ia atrás, a jorna no seu grupo Pensou que eu ia atrás, a jorna no seu grupo Valorize hoje, caia na real Valorize hoje, caia na real Que cês tão no celular, fica sexo e tal Que cês, que cês tão no celular, fica sexo e tal Que cês tão no celular, fica sexo e tal Que cês, que cês tão no celular, fica sexo e tal Que cês, que cês tão no celular, fica sexo e tal Mr. Black Você come eu Hoje tem bailão, é Mandela de verdade Convoquei todas piranha no grupo do WhatsApp O DJ do baile É essa fita mesmo que eu vou falar pra tu É essa fita mesmo que eu vou falar pra tu Pensou que eu ia atrás, adora no seu Pensou que eu ia atrás, adora no seu Valores de hoje, caia na real Valores de hoje, caia na real Que cês tão pro celular, fica sem sinal 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 Que você, que você, tá no celular, pra ser citao